Oi hamburgueros, eu sou a Juliana e esse é o canal dos caçadores. Se você tinha dúvida na hora de comer comida mexicana, as suas dúvidas acabaram. Mais um vídeo do quadro Como Pedir agora no Hopi Burritos. Vamos, né? Vamos, né? Nós escolhemos o Hopi Burritos porque é a nossa loja. Agora é o natural. Depilou o busto. Não, agora é o natural. Tava precisando mesmo. Tava cabeludo. Porque é a nossa loja favorita de comida mexicana justamente porque a gente tem um totem pra escolher todos os nossos acompanhamentos e recheios. Eu gosto muito de escolher cada detalhe, eu não gosto de comida mexicana pré-estabelecida. Porque aí eu não posso ficar escolhendo minhas combinações. Então vamos de totem. Tem que pedir muita coisa, né? Porque Como Pedir, a dúvida da galera é grande. Eu já fiz uma enquete lá no Instagram, ó. O pessoal tá só mandando dúvida. Tudo que tem veggie, gente, é porque é vegetariano. Tem até a opção de carne e de jaca. Olha o carinho do meu marido botando o meu bigode. É porque senão o bigode fica todo. Juliana não tá acostumado com esse negócio de bigode. Gente, a gente ficou bonitinho de bigode. Eu tô me achando muito Fred Mercury. Cara, eu achei você igual o Super Mario. Vocês acharam o Fred Mercury ou o Super Mario? Deixa aqui nos comentários. Eu tô curioso de saber a opinião de você. Ih, caçadores. Chamou, chamou. Para de palhaçada. Vai lá pegar a nossa comida. Vamos lá que eu tô com fome. Bom, nós fizemos o nosso pedido no totem. Na verdade, a gente fez um pedido que é um banquete. Que a gente precisa mostrar pra vocês como pedir no mexicano. Você não vai tirar esse bigode, não? O meu já tá colando. Pode tirar o teu. Eu vou tirar. O meu já tá descolando. Apesar de eu ter me achado bonita. Adeus, bigodona. Vamos aprender a diferença de burrito, nacho, taco e tudo mais. Isso daqui, ó. São nachos. Nachos é como se fossem Doritos, digamos assim. É, o taco e o nacho são tipo uma massinha aberta de milho. E aí fica seco e fica duro assim. É tipo um Doritos. Só que o Doritos, ele vem com um monte de tempero, sal. É, ele é muito condimentado. O nacho é mais, né, gostinho de milho seco. Tá, nacho é nacho. Massinha de milho. O tempero, ele vai vir justamente no queijo, no recheio e no que vem por cima. Esse daqui a gente pediu com cobertura de chili. Mas existem vários outros tipos. Principalmente aqui no Roque Burritos, você pode montar como você quiser. E eu amo montar comida mexicana. Porque senão vem umas coisas que eu não quero que eu não pedi. Aqui o menu é muito customizável. Então você vai ali no totem, já tem algumas sugestões. Uma sugestão 1, 2 e 3 pra quem não quer ter muito trabalho escolhendo. Mas quem quer, gosta de customizar totalmente pedido, tem muita opção legal. E você deixa exatamente como você gosta. Esse combo aqui que a gente pediu, ele vem chili, queijo ralado, gratinado por cima, que dá um gostinho diferente. E acompanha também esses 3 molhos. A gente pediu um molho de cheddar, que é muito usado na culinária mexicana. Esse guacamole. E sour cream, que pra mim são os 3 principais molhos da comida mexicana, são os que eu mais gosto. Eles comem muito acompanhando o prato principal. Então assim... Como se fosse a batata frita do hambúrido. Exatamente. Falando agora sobre os molhos, que eu sei que vocês estão querendo aí perguntar. Tá, guacamole. Guacamole é um molho de abacate misturado. Eles chamam de avocado, né? Mas tem lugar que você usa um abacate ou avocado. Porque eu sou um abacate antigo. Ah, Juliana, mas avocado é um abacate menor, diferente. Não é isso, gente. Eu sou antigo, é abacate. Tem um gostinho diferente, mas assim, no final das contas... É todo da mesma família. É, fica bem semelhante. Então assim, tem lugar que eu usar avocado ou uso abacate, o gosto final junto com o quipo de galo que é misturado aqui fica muito semelhante. É, salsinha, cebolinha, tomate, azeite, limão... Se eu não me engano, tem alguns outros ingredientes também. Mas é o abacate usado para comidas salgadas. Isso. Não é aquele creme de abacate que as pessoas fazem em casa com açúcar, não. Você toma de forma salgada. E fica gostoso, gente. Fica gostoso, tá? Então vocês já aprenderam o que são os nachos. Nachos igual Doritos mexicano raiz. Aqui está o sour cream, ou o coalhada seca, tem gente que chama assim. É como se fosse um iogurtezinho. Cream cheese. É um cream cheese, mas mais aerado, mais leve, né? É mais leve. E o cheddar não precisa nem falar, né, gente? Todo mundo já conhece. Come, meu amor. Come, Mario Bros. Come! Tem uns lugares que colocam esses três molhos juntos com o chili, ou até sem o chili, só esses três molhos. Tem outros lugares que as pessoas também só pegam os nachos e colocam com cheddar e guacamole, mas nada. A gente deixou uma enquete lá no Instagram perguntando quais eram as maiores dúvidas que vocês tinham sobre comida mexicana. E a maioria das pessoas falou o seguinte... É apimentado? Muita gente tem muito medo de comida mexicana ser extremamente apimentada. Porque é a fama que tem, né? Eu não gosto de pimenta, Brasil. E aí, por isso que eu gosto do Hop Burrito. Porque aqui você tem a opção de colocar as suas pimentas separadas. As pimentas estão na mesa, então você só coloca a quantidade de pimenta que você quer. Você dosa. Tipo a arte, se eu só quero pimenta, você toma direto, carrega-la, sacanagem. Eu não tenho problemas com pimenta. Eu só não acho legal aquele negócio de... Eu vou comer a pimenta mais apimentada do mundo, sabe? Isso aí eu não curto, porque senão você acaba com a... E aí o Unicórnio, ao invés de ele estar por aqui, ele tá por baixo. Eu gosto daquela pimenta mais, assim, que é mais um tempero do que ardência, sabe? É o gostinho da pimenta, assim, né? E o legal, daqui do Hop Burritos é isso. Eu vou colocar o tipo de pimenta que eu quero, se é forte, suave, média. Esse aqui é hibisco, limonadinho. É chá de hibisco, é bom pra caramba. Aqui no Hop Burritos tem também essas opções de bebidas que não são refrigerantes. Mas também não é suco de laranja industrializado, é isso que é bom. Então tem, ó, chá de hibisco e só de italiano, os dois são muito gostosos, maravilhosos. Agora vamos ensinar pra eles o que que é um burrito! Burrito, não... Ele é como se fosse um enrolado de um wrap. Eu tô explicando assim pra ficar mais fácil, tá? Talvez meia... Olha, gente, eu sou mexicano raiz, o meu pai tem um bigode que vai até o bico do peito dele. Mas eu tô explicando do meu jeito, que é pras pessoas que não comem comida mexicana. Porque se fosse pra explicar pros mexicanos, eu não faria vídeo. Ela pega uma tortilha enorme, a tortilha. É como se fosse aquele wrap, sabe? Wrap que vende mercado. Só que, óbvio, com muito mais qualidade. E ele é enorme, assim, ele é desse tamanhão, assim, pra conseguir embrulhar um monte de recheio dentro. Aí eles colocam vários recheios em outros lugares, é pré-estabelecido. Mas aqui eu escolho tudo o que eu quero. Aqui a gente consegue customizar totalmente o pedido. Carne de porco, mussarela... Carne de porco de espiada. Carne de porco de espiada, mussarela e vários outros molhos que eu gosto. Molhadinho, tá vendo? Eu vi no Instagram também que falaram assim, gente, toda comida mexicana tem que ter feijão. Não, você pode não pedir feijão também. Muita gente fala... Já que a gente tá falando de chile, muita gente tem a dúvida se chile é apimentado. Por incrível que pareça, não é tão apimentado assim, né? Tem alguns lugares que tem uma pimentinha. Tem alguns lugares que tem umas pimentas terríveis. Mas o chile, você fica assim, ah, chile? Chile deve ser apimentado pra caramba. E não é tão apimentado, não. É uma mistura de carne moída, molho, feijão. Alguns lugares tem feijão, outros não. Essa aqui é uma pimenta... Sweet chili. Aqui doce. Tá bom essa pimenta? Deixa eu provar. Nossa, que animal! Essa tipo sweet chili, ela é doce e não é tão apimentada. Pimenta sweet chili, às vezes é usada também na culinária japonesa. Japonesa. Bom, né? Que bom, bom. Essa carne de porco daqui é muito bem temperada. Dificilmente um burrito no Brasil me conquista, meninas. Qual é essa pimenta aí? Siriracha, na vida? Siriracha com bacon? Olha, que interessante. Siriracha com bacon. Siriracha é um tipo de pimenta oriental. Com bacon eu nunca provei. Vamos ver como é que é. Os elementos usados nos Estados Unidos. Sim. Cara, que carne de porco boa. Bem temperada. Sabe o gostinho de tempero de pó? Que toda avó sabe fazer carne de porco, já viu? Ninguém joga de faz carne de porco. É sempre pó. A pimenta foi lá na garganta. Corrida aqui do Hop é muito gostosa. A gente adora pedido aqui. Eu não paro de comer, eu sei que eu tenho que gravar e explicar, mas eu não consigo parar de comer. Outra coisa muito gostosa que a gente gosta de pôr no burrito aqui do Hop é aquele arroz com limão. Muito bom também. Muito gostoso. O burrito, ele é como se fosse um hambúrguer do mexicano. Nós vamos conhecer as quesadilhas. Oi. Vamos lá, que gostei. Claro. Obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. O burrito é um formato... São triângulos, assim. Pra quem gosta de queijo. Quem não gosta de queijo não vai gostar, mas quem gosta de queijo, olha isso. E essa daí tá com o Timmy dentro também. Legal que a gente pode pegar o molho que a gente pediu do taco... O burrito é tudo. E põe na quesadilha, põe no night. Já manda um guacamole aqui. Vou colocar um sour cream aqui na minha quesadilha. Muito sedutora, ó. Mexicando a sedutora. Até agora, qual foi o teu prato preferido? Cara, o burrito tava animal, né? É, o burrito acho que é o que suja menos a mão, né? É, enrola tudo de fome. É como se fosse um sanduíche fechado. E aí você vai comendo e a mão quase não suja. Você não sabe muito, não, porque o povo tá ciúme de mim. É que você tá muito bonita, meu amor. Eu quase que caiu. Você fica até nervosa com a minha quesadilha tão bonita. Quase que caiu aqui, minha bebida. Passei um cheddar e o guacamole aqui. Caraca, isso que é legal. Você vai fazendo várias combinações, sabe? Fiquem tranquilos, porque não é apimentado aqui no Hopi Burrito. Vocês podem vir assim, coraçãozinho assim, ó, aberto. É só se você quiser. Se você quiser, ó, tem um molho aqui. Tem essa daqui, ó, o nome dela é Cabra Macho. Mentira, eu que vendei esse nome. Não, mas essas pimentas aqui são famosas. Agora nós vamos para os tacos. Taco? Taco, eu acho que a galera confunde meio taco com nátilha, não é isso? Porque os nomes são duas sílabas, parece... É, os dois têm a... tem a tortilha rígida, né? É aquela tortilha de milho, só que em vez dela ser mole, ela é dura. Vem nesse suporte aqui, ó, bonitinho, hein? Bonitinho, né? Também acho bonitinho, ó. Aqui, senhora, o seu taco. Ai, meu Deus, Juliana, sempre derruba as coisas. Não vou derrubar nada. Não derruba não, por favor. Aí você come assim, ó. Ah, mentira. Aqui você pode escolher se você quer de carne, se você quer porco desfiado, se você quer... Carne moída, carne de jaca. Carne desfiada. Aqui tem opções até vegetarianas. O pessoal vegetariano que acompanha a gente pergunta muito sobre o que... É, aqui você pode comer todos esses pratos, todos, sem carne. E você fala também pra mim, ai, Juliana, mas esses tacos, eles têm cebola, eles têm tomate, eu não gosto. Eu entendo você. Mas isso aqui é o pico de galo. Você pode pedir 100. Conta tudo do jeito que você quiser, gente. É isso que é o máximo. Então por isso que a gente escolheu o Rock Burritos pra fazer esse vídeo pra vocês. A gente já tava pra fazer comida mexicana, como comer comida mexicana há bastante tempo. E a gente falou, lá é bom. Porque a galera, quando ela reclamar, ela pode pegar e customizar tudo do jeito que ela quer. Vamos comer? Desculpa, esqueci de falar um negócio que eu não falo. Isso aqui é tipo o Natio, que é o Doritinho, só que nesse formato. Esse aqui a gente montou com o corpo desfiado, sour cream, com o bico de galo por cima. Da última vez eu comi essa carne desfiada no burrito. Volta na vez que a gente vê aqui, não. Agora, Paulo, a pessoa que nunca comeu comida mexicana, o que você indicaria pra ela? Minha dica, duas coisas. Ou você vai no Natio, que ali vira meio que um... Petisco. Você vai pegando, você pega um pouco mais de molho, pega mais queijo, pega mais chili, né? Ou você vai na quesadilha. Quesadilha é queijo, né? Mas você pode botar no sabor de comida. É, a não ser que a pessoa não goste de queijo, né? Mas aí, se você gosta muito de queijo, vai na quesadilha. Porque aí você também dose os molhos. Se vem os molhinhos, você põe um pouco disso, um pouco daquilo. E aí você vai se adaptando ao gosto de comida mexicana. Natio deles com chili por cima e queijo gratinado. Caraca, é muito bom, sério mesmo. Vocês não merecem palmas, merecem o tocantins inteiro. Aqui no Rápido Ritos também tem o Happy Hour. Então é bom pra você que gosta de drinkzinhos. Ainda mais os drinks mexicados, que também são bem famosos, né? E aí você tem um desconto bem legal. O Happy Hour funciona de 5 às 8 da noite. Acabou com a minha soda. Ah, igual o Kikinho faz. Gente, eu ensinei um negócio horrível com o Kikinho. É, eu falo, faz o cachaceiro. É assim, ó. A gente já comeu tanto que eu quero tirar uma dúvida aqui com a Juliana. Ela que vai decidir. Vai rolar a sobremesa também? Compartimento separado, meu bem. Vai rolar. Então segura aí que já vai vir a sobremesa mexicana também. Isso, tá ótimo? Isso. Vem, Paulo, vamos comer a sobremesa. Fica aí ajeitou da câmera. Super Mario, venha! Chegaram as quesadilhas doces. Eu já vou de cara experimentar essa daqui, que é de banana com mix de chocolate. E eu amo banana com chocolate. Nossa! Banana com chocolate é aquela combinação que não tem como errar, né? Pensa a Deus. Peguei só um pedacinho, porque sabe por quê? Eu já quero experimentar essa daqui. Ai, gente, eu acho que eu só vou ficar na banana mesmo, sério. Vai ficar só na banana? Só um unicórnio. Essa aqui é morango com mix de chocolate. Ai, banana tá tão maravilhoso que eu acho que vai ser difícil pegar ela. Como é de morango? É o azedinho do morango com doce de chocolate. Até agora a de morango é a minha preferida. Gente, é animal! E se tem alguma coisa que eu sempre peço nas festas é... Você sabe, né? Beijinho! Beijinho de chocolate. Então essa aqui é a minha próxima. Beijinho de chocolate não, beijinho de coco. Eu tô ficando maluco. Beijinho de chocolate é de unicórnio. É o meu beijinho de chocolate. Eu sou o beijinho de chocolate mesmo. Cara, eu tô achando o melhor que o outro. Muito bom, cara. Vejo pedacinho de coco. Doce de leite com óleo. Então quando você vier aqui no Rope Burritos, não deixa de pedir também as quesadilhas doces, porque elas são maravilhosas. Eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Se vocês não tiverem dúvida, comenta aqui embaixo que depois a gente responde num próximo vídeo. Se você se interessou pelo Rope Burritos, tem loja aqui no Barra Shopping, em Realengo, em Niterói. E tem outras franquias pra vir por aí. Tem delivery também, delivery. Ah, tem delivery, verdade. Então vai nos melhores aplicativos de delivery, tem delivery direto aqui do aplicativo deles. Então procura as informações aqui na descrição, que tá tudo explicadinho lá. Se inscreve no canal, porque vão ter outros vídeos da série Como Pedir. E até a próxima!